olá rapaziada boa tarde né dando boa tarde pra vocês ia mostrar vocês aí né que eu vi sozinho hoje aterrei isso aqui tudo entendeu planei agora deu concreto magro e vocês como ficou ó aí agora só levantava tijolo pra gente quando for vai trabalhar na areia pra gente não ficar fazendo muita lama aqui em cima que aqui é barro entendeu aí a mostrar como vai ficar como já está aqui ó enchi tudo hoje já fiz fiz tudo direitinho já deu concreto magro agora terminei agora só que eu não tô podendo meu ajudante hoje me deixou na mão aí não tenho como não tive como como trabalhar e filmar queria mostrar vocês filmando a vocês pra vocês ver como ficou né mas só que aí o ajudante hoje me deu um ninja né não apareceu nem vem cá nem nada nem deu satisfação até agora mas é o que eu vou mostrar pra vocês aqui ó olha o que acontece ó tá tudo batido toda nivelada agora só a gente bater levantar e levantar e levantar o bloco o bloco aquele que tá lá ó a gente vai levantar ele e ver como é que tá tem coisa que eu ia mostrar a vocês fazendo fazendo é melhor mostrar fazendo passo a passo mas só que esse agora eu só vou mostrar a vocês e eu mostrei vocês já feito que não tem como eu filmar ficar no celular e filmando aqui ó mostrei aqui vai passar aqui ó olha de novo tudo na manhã que só falta agora só fazer a marcação de tijolo pra pra marcar hoje é quinta-feira né aí eu não sei se vai dá pra gente marcar amanhã aqui é isso aí ó ficou legal pra vocês verem ó esse quadrado todo legal aí é isso aí vocês eu não tô aparecendo na foto mas se vocês verem esse vídeo não esqueça de deixar seu like se inscrever e compartilhar com as pessoas e pode compartilhar pra esse canal nosso crescer e aí honra e glória de Deus né é isso aí então beleza tchau fica com Deus só dá aquele likezão aí beleza beleza beleza